Você deve saber que em São Paulo não se usa crack só naquele lugar, mas há um aumento porque a dependência química está em proporção direta com as impossibilidades de vida. Então, o que chega rapidamente para essa população é a droga. O problema de um lugar como a Cracolândia não é só de saúde pública, é um problema de justiça social. Será que em São Paulo só se usa droga naquele lugar? Ali estão os pobres, os pobres usuários de droga que estão fora dos seus grupos familiares.